Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre aposentadoria por invalidez no sentido de trazer para vocês como que ficou esse benefício após a reforma da Previdência. Obviamente a gente vai falar o pré e o pós, as principais modificações para vocês entenderem o que de fato mudou nesse benefício tão importante para o cidadão brasileiro. Fique antenado, assista o vídeo até o final que eu trarei agora essas informações. Pois bem pessoal, a primeira modificação relevante que a gente tem nesse benefício é a mudança do nome, da nomenclatura desse benefício. Tem então chamado aposentadoria por invalidez e agora denominado aposentadoria por incapacidade permanente. A reforma da Previdência advinda da Emenda Constitucional nº 103-2019, que aconteceu a partir de 13 de novembro de 2019, quis dar um ênfase àquilo que é mais importante na comprovação desse benefício, que é a incapacidade e não a doença. Então a nomenclatura veio mais nesse sentido, para enfatizar a importância da comprovação da incapacidade. Então passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente. Olha só pessoal, é muito importante a gente falar sobre os requisitos desse benefício. A gente não teve alterações com relação a esses requisitos. Então tanto antes quanto depois da reforma da Previdência, o segurado para sair em aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, ele precisa comprovar a carência mínima de 12 meses de contribuição, precisa comprovar a qualidade de segurado quando da incapacidade, quando do momento aí dessa incapacitação para as atividades laborais habituais e por fim ele tem que comprovar a existência da incapacidade. E aí a gente precisa comprovar essa capacidade numa natureza permanente, definitiva, porque a temporária dá direito ao auxílio-doença. A precisa ser total? Precisa ser parcial? Isso é relativo, tá? Via de regra precisa ser total para todas as atividades laborais. Mas a depender das condições sociais que envolvem aquele segurado, não necessita ser total. Às vezes a parcial pode ser interpretada como total. Você pega, por exemplo, uma pessoa, um trabalhador que tem baixa escolaridade, as condições sociais desfavoráveis, hipossuficientes, condições econômicas bem limitadas. A incapacidade parcial pode ser que seja interpretada total. Esse trabalhador dificilmente poderá exercer uma atividade diferente daquela que ele exercia habitualmente. Não pela necessariamente limitação física, mas pela limitação social. Pessoal, aqui sim eu vou trazer uma modificação muito gritante, muito importante, que aconteceu com a reforma da Previdência, que é justamente quando a gente pensa no valor do benefício. Se a gente for analisar pré, o que a gente tinha? Pré-reforma, tá? A aposentadoria por invalidez era calculada levando-se em consideração os 80% maiores salários. Então a gente tinha já o descarte dos 20% menores. Fazia-se uma média aritmética desses 80% maiores salários. E sob esse número encontrado a gente tinha uma aplicação de um coeficiente. E esse coeficiente era de 100% sem a aplicação do fator previdenciário. A reforma da Previdência, da forma como foi aprovada, ela trouxe uma fórmula de cálculo totalmente diferente para esse benefício, que é a seguinte. Ela não tem mais o descarte das 20% menores contribuições. Então inclui todas as contribuições na média aritmética que aquele segurado fez os recolhimentos para a Previdência. Ele não tem mais o descarte dos 20% menores salários. Então só daí a gente já tem uma diminuição do valor dessa média. Em cima desse valor encontrado, aplica-se agora um coeficiente de 60% e não mais de 100%. Então já é mais um deságio de 40%. Aí a gente tem um acréscimo de 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. A grande crítica aqui, pessoal, é o seguinte. Esse benefício é um benefício não programável. Não existe um ser humano que programe se aposentar por invalidez. Obviamente ele é vítima de um infortúnio de saúde que leva esse mesmo ser humano a uma impossibilidade de continuar exercendo a sua atividade laboral habitual. Uma impossibilidade de exercer aquela atividade que lhe garanta a sua existência. Ele não tem mais a possibilidade de exercer essa atividade rentável. Então, esse ser humano não programa a aposentadoria. Então, via de regra, os aposentados por invalidez têm uma média de contribuição baixa. Dificilmente você vai encontrar alguém que tenha aposentado por invalidez com mais de 20 anos de contribuição sendo homem ou com mais de 15 anos de contribuição sendo mulher. Então, o benefício que ficou adstrita aos 60%, porque os 2% adicionais vão advir somente do excedente das contribuições dos 20 anos se homem, dos 15 anos se mulher. Isso foi cruel para os trabalhadores, porque realmente acabou trazendo uma limitação de 60% em matéria de coeficiente a ser aplicado na média dos 100% de salários daqui desse mesmo segurado. Pessoal, mas nós temos duas grandes exceções, duas importantes exceções a essa regra cruel dos 60%. Exceções que garantem que o benefício, que o coeficiente a ser aplicado na média aritmética encontrada seja de 100% e não de 60%. Quais seriam essas duas exceções? Primeiramente, em casos de direito adquirido, ou seja, quando se comprove que o início da incapacidade deu-se anteriormente a 13 de 11 de 2019, mesmo que o requerimento seja posterior, então não é um requerimento que baliza o momento que vai ser analisado a legislação, mas sim se o preenchimento dos requisitos e se esse preenchimento se deu anteriormente a 13 de 11 de 2019, a gente está diante de um caso de direito adquirido e vai ser aplicado a regra anterior à reforma. Segundo caso, e esse já dentro das novas modificações, da nova legislação, que é o que? Aquele aposentado por invalidez cuja doença tenha nexo, tenha conexão com a atividade laboral exercida por aquele segurado. Ou seja, esse segurado se incapacitou por uma doença profissional, por uma doença ocupacional, ok? Ou por acidente do trabalho. Então, tem que estar vinculado, tem que haver um nexo etiológico, que a gente chama um nexo de causalidade entre a atividade exercida e a incapacidade gerada. Nesses casos, pessoal, o coeficiente do cálculo da aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria por incapacidade permanente será de 100% e não de 60%. Daí você pode estar se perguntando, e os demais acidentes que não têm ligação com o trabalho e as doenças graves? Pessoal, elas não garantem a aplicação, infelizmente, do coeficiente de 100%. Nesses casos, a gente vai ter a aplicação do coeficiente de 60%. A doença grave, trazida lá no artigo 151 da lei 8.213, que é a lei de benefícios, bem como o acidente de qualquer natureza, o acidente comum, que não é um acidente de trabalho, eles garantem a dispensa da carência. Então, esse segurado vai ter que preencher dois requisitos apenas, e não três. Qualidade de segurado e a incapacidade permanente? Não vai precisar comprovar carência. Mas a forma de cálculo atribuída a esse benefício vai ser a da nova legislação. Ele não vai ser beneficiado com o coeficiente de 100%, mas sim de 60%. E aqui, pessoal, eu faço uma nova crítica à reforma com relação a esse critério de diferenciação que ela atribuiu àqueles trabalhadores que se aposentam em virtude de uma doença ligada ao trabalho e uma doença não ligada ao trabalho, de um acidente ligado ao trabalho e de um acidente não ligado ao trabalho, de uma doença grave, mas que não tem ligação com o trabalho e de uma doença comum que tem ligação com o trabalho. Na verdade, ela criou subtipos de doenças e subtipos de acidentes. E aqui, pessoal, eu faço mais uma crítica à forma como a legislação tratou essa questão de ter ligação com o trabalho ou a doença ou não, de ter correlação com o trabalho ou não do acidente. A doença grave correlacionada com o trabalho, ela dá direito ao 100% do coeficiente, aqui não tem relação com o trabalho, não dá. Perceba que isso criou subespécies de doenças, subespécies de acidentes, sendo que, na verdade, eles têm a mesma importância, levam aquele trabalhador ao mesmo infortúnio, que é a impossibilidade de gerar renda com a força do seu próprio trabalho. Então, a meu ver, a dependência desse trabalhador da seguridade é indiferente da causalidade do acidente. Para mim, isso eu entendo como afronta os princípios da igualdade e princípios da dignidade da pessoa humana elencados na nossa Constituição Federal. Uma vez que houve uma diferenciação entre segurados da mesma previdência que estão sob a mesma condição, ou seja, impossibilitados de exercerem uma atividade rentável, impossibilitados de garantirem a própria subsistência.